Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Braga aqui do canal Marcelo Braga Oficial e hoje nós estamos no rio Sacramento, mais precisamente na ponte da Cachoeira da Fumaça. Após alguns dias de chuvas, chuvas fortes, o rio acabou dando enchente. Mas graças a Deus aqui na nossa região, aqui na minha cidade, como a cidade fica bem acima do nível do rio, graças a Deus não aconteceu nada, mas na cidade de Bom Jesus do Galho há relatos de que inundou, já inundou a cidade. Então nós viemos aqui na Cachoeira da Fumaça para mostrar como está a força das águas aqui do rio Sacramento, que é um afluente do rio Doce. Essa água aqui vai parar lá no rio Doce. Hoje, dia 1º de dezembro de 2017. Há pouco tempo nós estivemos aqui e quase não tinha água. E hoje, olha para vocês verem como está a água. E hoje, olha para vocês verem como está a água. E hoje, olha para vocês verem como está a água. E hoje, olha para vocês verem como está a água. E hoje, olha para vocês verem como está a água. E hoje, olha para vocês verem como está a água. Carrega Marcelo, mesmo assim que ele tá aí carrega o todo ainda. Claro. Vou descer ali ou se esvalir. Então esse aqui é o Rio Sacramento, Cachoeira da Fumaça, rio que é um dos afluentes do Rio Doce. Cachoeira da Fumaça, rio que é um dos afluentes do Rio de Janeiro, que é um dos afluentes do Rio de Janeiro, que é um dos afluentes do Rio de Janeiro. E hoje nós viemos de bike, não viemos de carro, não viemos de moto. Essa aí é a minha Caloi Supra e ali a minha outra Caloi Aluminium e de lá a bicicleta do Romário. Olha o afluente. Então Marcelo, se eu descer aqui você vai tirar, né? Opa, beleza. Vou descer aqui, ó. Oi? Não tá brigando a descer não, né? Não. Não é não? Tá tudo. Então se eu não filmar a mãe, eu te descer aqui. Ai, claro. A mãe tem que ver. Nossa. Só pra ver a mãe que eu não sei, eu não sei, eu não sei, mas eu tô acreditado, hein? Pois é. Claro. Tô a vida de um pouquinho, tá? É, eu. É, eu. É, eu. É, eu. É, eu. É, eu.